Oi gente, meu nome é Luísa, eu trabalho no Instituto Cresce e hoje eu vim me despedir de vocês. Vim agradecer a todo mundo pelo carinho e pelo acolhimento que foi a nossa sexta casuma. Hoje eu vou mostrar algumas fotos das atividades que vocês fizeram em casa, que vocês fizeram e nos enviaram. Também vou mostrar algumas imagens da nossa festa da primavera, que foi na Ilha Verde Portal de Feixos. Bom, eu quero agradecer a todo mundo, dizer que foi muito importante a sexta casuma e que se vocês também gostaram, nos enviem mensagem pedindo renovação do projeto. Quem sabe assim logo, logo a gente volta. Um beijo a todos e um grande abraço da Equipe Cresce. A linda rosa juvenil, 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 a linda rosa juvenil, juvenil, vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar. E um dia veio a bruxa mar, muito mar, muito mar. E um dia veio a bruxa mar, muito mar. Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. Que adormeceu a rosa assim, bem assim. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. E o mato cresceu ao redor, ao redor. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr. E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa assim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei